Salve galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje estamos de volta para mais uma corrida level Asia Essa corrida foi complicada, a gente estava em modo contato E eu não vou revelar muitos detalhes dela dessa vez pra vocês não Eu só garanto que vocês vão dar boas risadas, beleza? Essa corrida foi muito, mas muito divertida Eu espero que vocês gostem, se é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo É um grande prazer ter sua presença por aqui Não deixem de se inscrever, beleza? Deixa aquele likezão pra dar aquela fortalecida Comenta aí embaixo e compartilha com os amigos, tranquilo? Olha isso mano Vai dar ruim isso aqui, vai dar ruim, é muito carro rapaziada Uma hora e 17 minutos na corrida, Deus é mais Tem container aqui na frente, está avisando já Container? É, faz o flip na boa aí pra ter velocidade Não consegui nem subir na plataforma do flip, véi Ah, tem que virar no pneu, véi Ah, tá aí, trolou Calma aí, voando lá O que eu falei? Que se tivesse que voltar, nós estávamos enrolados Tem que voltar? Tem, tem que virar no pneu Mano, olha o carro caindo em cima de mim, véi Nossa, é muito carro, véi Ai, 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 tem que passar dentro do container Ai, véi, tem como fazer isso não Fui flipar aqui e mandei o cara lá longe Rapaz, aqui tem dois ventiladores bem depois do outro checkpoint aqui Que tá chato pra caramba, porque eles estão juntos, sabe? Aí fica, enquanto um tá abrindo, o outro tá fechando, véi Vai, avança aí, não quero pegar vaca não Pegar vaca Os caras frearam na subida, véi Caramba, Robert Por favor, ninguém me bate Ah, qual é, XA? Tá tirando, tá parecendo ter pinto rodando desse jeito E, Mike? Bora Só vai dar ruim, Mike E eu e tu? Só vai Não sei, que miséria, mano Se um nascer do jeito certo, o outro nasce do jeito errado Ó, o ventilador pega o cara Vem, Brasil Ai, 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 galera Ajá paciência, rapaziada Ajá paciência aqui Ah, a vida é errado Eu queria acertar o gelo no pneu uma vez Nossa, virei pro lado errado Tamo junto, rapa Virei pro lado errado Pra baixo Passou pra cima também? Aham O próximo é você Ah, não Ó, tira a zica aí, pô Nunca acertou o meu giro O próximo é você Ai Próximo a passar pra cima do checkmate Você pode ter certeza que é você Pelo que eu não sei nem o quanto tem que ir Ó, tô indo, tô indo pro baixo Acertei o giro do pneu ali na sorte O giro do pneu Qual é o ventilador? É, se não é que tá muito largo, vai Fala aí, onde é que eu vou Pelo amor de Deus Pra cima Ai, fui na altura boa Graças a Deus Fui no meio dele Ah, lazareto Rakzu Ó, meu safado queria me fazer cair, velho Esse é o amigo que eu tenho, na moral Eu tô falando que você é safado e rakzu, velho Que cara safado, vai pra cima Querendo que eu me jogasse lá na casa do chapéu Não, velho, é pra cima que tem que ir pra cima Você tem que subir pra cima que subir na espiral Que pilantra É esse cara, rapaz Desconfiando da minha amizade Ah, e chegou aqui também, ó Safado, queria ficar aqui sozinho Como você viu, o cara desconfiou da minha amizade Ah, não, agora fiquei triste, rapaz Ai, cara Usa o bug e muda de personagem Isso pra mim é roubo, Pedro O cara que usa pra mim Isso pra mim é ladrão 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 Ah, caramba Eu uso direto Arma Beleza Karma Karma do Far Cry 4 Ah, tá trolando, tá trolando, mano Tá trolando Olha o Mike ali que eu vejo o dossiário O dinário vazou na frente Vai errar também porque tá me xingando Mano, eu falei nada pra você Ai, contender Tá aí, rapaz Falei que eu tenho que subir e tá aí, rapaz Contender Fui humilde com o cara, falei que tem que subir Ele queria subir, subindo lá pra lua O cara falando que eu usei da... Ah, a primeira pessoa não rola também não Mano, isso ali tem que ir pela esquerda, velho Ah, eu tenho que ir pela esquerda, rapaz Vambora Ai, vou bater no Mike Nossa Senhora Ah, dá pra descer devagar E agora? Ai Caramba Ah, fizeram O vigilador fechou bem na hora, velho Ah, tem um passeio atrasado Poderia ter falado em qual lado eu podia ir mais Ah, o cara é... Eu sou pilantra O cara é o pilantra mesmo Eu fico passando a casa, a corrida toda pro cara O cara mandando voar Tô falando que o cara tinha que subir, velho Tinha que subir Como que ele não ia subir o espiral? O espiral é pra cima E o cara até falando que eu tava Na maldade com ele, velho Ah, eu passei direito Cês sabe Cês sabe Cês sabe Como eu sou com o Pineco Fico mais brabo Fico mais brabo Mais brabo mesmo Fico brabo Ai, ventilador Eu respondi sim, Jamil Na hora que cê falou E na hora que cê chegou Eu te cumprimentei Tu não viu os outros comentários Tô querendo forjar Eu tô querendo me incriminar Sabe, minha prenda Que ladrão Tenta restaurar não, pô Tenta voltar pra ver se vai Não tá mais O cara é ladrão Ladrão Eu tô voltando Pra ver se dá tempo Ah, cara Eu bati no outro contempo Tem que ter calma Não quero papo Não, rapaziada Levou pro coração Tá chorando Ninguém que tava Falou comigo, rapaziada A corrida aqui foi feita para acabar a camisade, rapaziada. Caramba, velho, dá para passar devagar de filha com não. Todo mundo tretando na corrida, tá doido. Só o Rafa que está ali. Fica rindo aqui igual um bobo, bate no contê. Tá trolando, né? Não, criador, você tá trolando. Você deve estar achando que eu sou um palhaço aqui. Tá entendendo? Poxa, mano! E eu vou ficar calado, rapaziada. Tá ligado? Porque eu sou pilantra. Falar nada com ninguém que eu sou pilantra. Eu espero que você acerte tudo. Estou sempre com você. Obrigado. Sentiu uma dó de falsidade, mas obrigado. Pilantro, ordinário, falso. Estou só anotando. O que é isso? O cara está anotando o caderno, hein? Estou do lado do RD. O Mark xingou ele. Boa, Sarah. O Mark xingou ele. Caraca, mãe. O cara já me xingou devagar mundo até a minha eternidade. Ai, ventilador. Nunca xinguei esse cara, rapaziada. Se eles querem colocar o público contra a gente, entendeu? Deve ser que eles fazem. Tem provas, tem provas. Olha ele aqui na minha frente. Vai bater no container e vai me atrapalhar de propósito. Não, só vê, pô. Pressiona não. Olha lá. Agora ele vai bater no ventilador e me atrapalhar, ó. Onde nós? Nós vamos bater no ventilador. Nenhum bateu. Olha, agora ele vai ficar para trás. Ai, olha o que riu, galera. Vai, o carro do grano está em cima do meu, velho. Ah, rapaziada. Se falar que aquilo ali não foi de provasco, galera. Mentiu. Vai fazer o quê, velho? O carro do homem ficava em cima do meu carro? Cara, esse remédio está acabando comigo, velho. Vocês viram ali, rapaziada. Vocês viram ali o que ele fez, né? Tem que ir muito embrasado, velho, nesse negócio. Tá doido. O carro do homem está achando que eu sou tartaruga. O que é isso? Agora até o Rafa chegou aqui, rapaziada. O que é isso aqui? Ah, vocês estão aqui? Caralho. Sei que vocês estavam no fim da corrida já. Não, tá ouço, ó. É muito, velho. Eu levo a impressão de que esse é o fim da corrida. Ah, ventilador. É muito, filho. Eu já tenho que passar lá, mano. Eu já tenho que passar lá, mano. Passa. Como é que é? O chat passa. Ok. Aí, galera. Vai fazer agora. A treta do chat acabou. Acabou o chat. Ah, seu lazarento de criador. Aí, coroito. A direita tem um slow, velho. Olha onde eu caí, rapaziada. Pessoal do like do Mike. Isso é um falso igual ele, Breno. Tá entendendo? Que isso, Ana? Tá deixando de estudar pra faculdade? Vai estudar, Ana. Deixar de estudar pra ver eu passar raiva não, entendeu? Porque aqui, ó. Você sabe que tem os verdadeiros. Você sabe que tem os de verdade. Tá entendendo? Uma pessoa de verdade nunca vai te chamar de pilantra, de falsa, de tudo que é coisa ruim. Tá entendendo? Tudo quanto é coisa ruim, o cara só tá aumentando. Ah, mano. A quantidade de fineco ali, pra que é isso? Caraca! Terminando. Terminando. Matinho. Capado desse. Tem que ter uma corrida, galera. Vagabundo. Nunca me xingou. Ele nunca me xingou. Tá vendo, chat? Tá vendo? Cara filantra, mano. Ai, ai.